Olá, pessoal! Você sabia que no MOC você consegue alterar o nome de alguns campos exibidos no plano de ação ou até mesmo tornar alguns obrigatórios? Fique comigo até o final desse vídeo que você conseguirá realizar essa configuração. Vale lembrar que para realizar esse ajuste você precisa ter permissão. Então vamos lá! Para ajustar, alterar, tornar obrigatório ou até mesmo tirar o campo de exibição do plano de ação siga o seguinte passo a passo Admin, Configurações Gerais e clique para editar a opção Plano de Ação. Nessa tela, toda e qualquer alteração será sinalizada nas últimas colunas onde mostra a última data e hora e o autor que realizou a alteração. Na coluna Apelido, você consegue renomear os campos de acordo com o que você deseja. Por exemplo, Motivo virou Situações. Na coluna Tipo de Campo é a configuração do campo, ou seja, quando o usuário for preencher essa informação dentro do plano de ação será uma informação em texto, em moeda, data, e-mail ou selecionar uma opção em uma lista. Na coluna Obrigatoriedade, você pode tornar qualquer campo obrigatório dentro do plano de ação. Vale lembrar que qualquer alteração realizada no template do plano de ação todos os futuros planos terão essa configuração para todos os checklists cadastrados no sistema. Por isso, orientamos então para os usuários que caso deseje tornar algum campo obrigatório verifique-se em todos os checklists e situações essa opção será necessária. Na coluna Status, é a informação que o campo está ativo ou não. Após realizar todos os ajustes que você deseja nesta tela clique em Salvar na parte superior. Solicite a sincronização dos seus usuários em seus aplicativos através da opção Sincronizar do Em e os futuros planos de ação já estarão com as novas configurações. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.